Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, muita gente aqui assina a Playstation Plus e não sabe os benefícios da assinatura da rede online da Sony. Eu vou colocar um link aqui na descrição do vídeo, onde vocês podem resgatar aí todos os bônus que vocês, como assinantes da Plus, tem direito utilizando benefício, tá? Eu tô aqui na página, na Playstation Store, a página dedicada aos assinantes do Playstation Plus. Como é que você acha essa página? É só você digitar lá store.playstation.com, você vai cair aqui e simplesmente você vai clicar ali em Playstation Plus. Tem, é claro, ali tem todas as promoções que a gente faz aqui no canal, que a gente lê aqui com vocês os valores, preços de jogos e tem exclusivamente ali a página da Playstation Plus, tá? Aqui você tem os descontos que estão rolando atualmente, se você clicar em ver tudo, você clica em ver tudo e ele vai mostrar todos os jogos que estão com desconto para assinantes do Playstation Plus. Lembrando que os descontos para a Plus, eles estão em amarelo, tá? O preço normal tá escrito em cinza. E você vindo mais aqui embaixo, tem assim ó, exclusividades, que é onde que eu quero chegar. Em exclusividades, você vai ver tudo que a Sony coloca na loja exclusivo, gratuito ou não, para assinantes do Playstation Plus. Aqui a gente tem um tema para o Fist of the North Star, a gente tem um pacote Playstation Plus para o Tenacity, um pacote do Fortnite, que pra mim já tá indisponível porque eu já peguei, um pacote do Switchblade, um pacote de skins para o Space Lords e por aí vai ó. A gente tem até DLCs de jogos gratuitos, ó, tem ali o pacote de reforço do Warface, vocês que começaram a jogar agora o Warface, já tem dois itens disponíveis. Pacote de Trove, que é outro jogo gratuito, personagem do Dead or Alive, alguma coisa pro Fallout Shelter e muito mais, tá? Tem tanto itens gratuitos como itens também que não são gratuitos. A gente tem diversos avatares também, tem três páginas praticamente de itens gratuitos que muita gente é assinante e não resgata, simplesmente deixa lá quietinho e acaba perdendo aí exclusividade de alguma forma, tá? Você indo aqui em jogos gratuitos, obviamente você vai ver aí todos os jogos disponíveis para os assinantes Plus nesse mês atual, né? Vai tá tudo aqui ó, inclusive eu deixei de resgatar dois que eu vou fazer aqui agora. Pra resgatar é o mesmo processo, você clica aqui ó, confirmar, já tá aqui no carrinho, se você quiser já dar um exibir carrinho ou quiser continuar suas compras, você que sabe. Se eu continuar minhas compras eu posso colocar outro jogo junto, continuar minhas compras ou exibir carrinho, agora eu vou exibir carrinho. Exibir carrinho tá todos os itens que eu resgatei aqui, tá? Já tá todos os itens aqui, tudo gratuito em amarelo porque eu sou assinante da Plus, então eu vou aqui e ir para o caixa, confirma a compra, tá dando 0, 0, né? Aceitar e continuar e pronto, resgatei aqui os quatro itens que eu tinha selecionado anteriormente. Uma coisa legal da Playstation Store que não tem ainda na Xbox Live e tem também na Steam é a lista de desejos, como é que funciona a lista de desejos. Vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona a tal da lista de desejos, deixa eu só voltar aqui. Por exemplo, você tem aqui um jogo de Playstation 4, se você clicar nesse coraçãozinho aqui, se você quiser o jogo clicar nesse coraçãozinho, ele vai pra sua lista de desejos. E o sistema te notifica quando o jogo ele entra em promoção, né? Quando o jogo tá em promoção aqui ó, por exemplo. Eu coloquei na minha de desejos o pacote do Castlevania, R$ 49,19 pra assinantes Plus. Eu coloquei o Twist Metal Black, que tá por R$ 30,00, mas geralmente ele volta a R$ 5,00 e algumas vezes. O Jeans Fier e o Grand Theft Auto The Trilogy. Tudo que a lista de desejos fica aqui. E aí você pode mandar diretamente pro seu carrinho ali de compras da mesma maneira. No caso aqui eu posso pedir a pré-venda, né? Ou eu posso já sair comprando assim que eu tiver com desconto, beleza galera? Novamente reforçando, se você quiser achar aqui a aba da Playstation Plus, entra pelo site ou pelo console, eu acho mais fácil pelo site, no celular funciona também. E já tá aqui disponível. Se você quiser demos, trials gratuitos pra você que é assinante, quer testar algum jogo sem pagar nada, você vai em avaliação limitada. E você encontra aqui diversas demos pra você testar, sendo assinante de Playstation Plus. Seja de Playstation 3 ou de Playstation 4, pra você poder testar aí no seu console. Beleza galera, essa foi a dica de hoje. Uma dica bem simples, mas muita gente deixa de pegar esses itens aqui. E vocês tem direito, muita gente deixa de achar informações que vocês tem aí disponíveis para assinantes da rede. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário aqui embaixo a respeito do assunto. Comente, compartilhe, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos conteúdos e vamos nessa. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, valeu, falou, fui!